Como um praça pode virar oficial sem fazer o CFO e sem ter curso de direito? Vou falar sobre o CHO, curso de habilitação de oficiais que existe em todas as PMs e nos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. Então, muita gente quando vai fazer o concurso da PM esquece de olhar a carreira. Eu falei aqui no vídeo passado sobre o salário e muita gente ficou me criticando porque eu falei que todos chegariam a subtenente. Na verdade, eu usei o termo errado. Todos têm o potencial de chegar a subtenente, garantido até segundo sargento. Ou seja, há quatro anos aqui a galera vai sair cabo. Então, vai seguir a lei de promoção até segundo sargento. Para primeiro, só precisa de vagas. Então, se tiver vagas, ela é promovida primeiro. Para a subtenente, para ser de vaga, ou quando satisfeitos os requisitos para a reserva remunerada, quando pelo menos 30 anos de serviço militar, o primeiro sargento requer a promoção a subtenente. E aí ele tem 90 dias para ir para a reserva, certo? Não sei se vocês estão confusos ainda, mas muita gente... Primeira coisa que você deve fazer, quando for escolher uma PM para trabalhar, olha a carreira, certo? Eu digo que a gente tem a melhor carreira, o pessoal duvida. E aí vem o cara falar, é um desserviço se você falar que todos chegarão a subtenente. Mas eu desafio você a falar aqui quais PMs do Brasil tem garantido, garantido, automático, de forma automática, quantidade de vagas, até segundo, certo? Se tiver vaga, vai a primeiro. Se tiver vaga, vai a primeiro. Se tiver vaga ou, se for primeiro, né? Se tiver vaga ou requerer a promoção para a subtenente, quando completado 30 anos de serviço. Qual é a PM que tem isso? Eu desconheço. Só um recadinho para você, inscreva no canal, deixa o like. Esse vídeo aqui, se tiver muitas visualizações, vou continuar fazendo para esclarecer. Porque, por exemplo, muita gente vai fazer o curso de formação. Eu digo, pessoal, se esforcem para tirar boas notas, porque você trabalha onde você quiser com boas notas. A antiguidade é, poxa, é muito bom ser antigo no pelotão, ser antigo no seu curso. Então, o cara está lá dentro, já sou PM, tanto faz, a nota que eu vou tirar, eu vou dormir, não vou estudar. E depois, aí teve uma pessoa que falou, eu quero trabalhar em tal cidade. Como é que está a tua nota? Está ruim. Eu não sabia, achei que minha nota estava boa e ficou nisso. Então, vamos falar do CHO. Se você, existe formas de ser oficial da PM, fazendo o CFO, né? Ou, que isso aí é um concurso, aqui na PM, o militar pode fazer o CFO se ele tiver o curso de direito com qualquer idade. Em outros, cada estado tem uma regra diferente. Beleza, não tem o curso de direito, sou praça. Você pode fazer o CHO quando abrir. Algumas PMs nunca abrem, tem lá o dispositivo, mas nunca abre. Outras demoram muito para abrir. Outras fazem todo ano o CHO. Então, depende da administração do comandante-geral, né? O comandante-geral, obedecendo ali aos requisitos, ele pode solicitar a abertura do CHO, curso de habilitação de oficiais. Então, você, em cada PM, por exemplo, tem PM que você pode ser PM e BM, né? Você pode ser primeiro subtenente para fazer o CHO. Então, tem uma regra lá. Aqui, a regra é outra e foi aprovada uma lei recentemente que eu vou mostrar na tela para vocês aqui, que seria essa lei aqui do CHO, certo? Deixa eu ver aqui se está na tela aqui, pessoal, para a gente não... Então, vamos lá, está na tela. Aqui, a nova lei do CHO, certo? Foi sacionada. O curso face A entre as praças na graduação de subtenente, primeiro sargento e segundo sargento. Só que aqui é segundo sargento com o CAIS. Eu vou confirmar aqui com vocês, de acordo com as normas estabelecidas nesta lei. Então, o terceiro sargento, eu, por exemplo, não posso fazer o CAIS. O soldado não pode fazer o CHO. O CAIS não, o CHO. O cabo não pode fazer esse concurso aqui. Vai ser um concurso interno, certo? Para as praças se tornarem oficiais. Então, eles dão um nome aqui para o QAOPM. Concorre às praças do quadro das polícias militares. Aí vem o quadro de bobeiros militares e o quadro dos músicos, né? Então, tem aqui. Os oficiais integrantes... Deixa eu subir aqui para ver que tem uma telinha ali, né? Integrantes do QAOPM, QAOM e QAOBM destinam-se ao exercício de funções de caráter administrativo. E aqui a lei alterou. Por quê? Antigamente, ficava um oficial só administrativo. Ele não era operacional ou especializado. Em alguns estados, é só administrativo, certo? Você vai ser um oficial da administração. Agora, não. No RN, ele pode ser operacional ou pode ser do BOP, do choque, né? Existem pessoas que sonham em ser oficial. Então, para ele não tem idade. E é idade que ele conseguir ser oficial. Ressalvadas as disposições nessa lei, os oficiais do QAOPM, QOM e QAOBM têm os mesmos deveres, direitos, prerrogativas, subsídios. Ou seja, se eu estiver no posto de capitão e tiver um capitão do CFO normal, né? Do concurso que vem externo, eu vou ganhar o mesmo salário. Vantagens dos oficiais de igual posto da PM ou do CBMRN. E aí, tem outras coisas aqui, ó. Em decorrência da necessidade do serviço ou da falta de oficiais do QAOPM poderão ser designados para exercício de função privativa desses quadros, né? Então, fica a cargo da necessidade do serviço, certo? É vedado a mudança de quadro, ou seja, você não vai poder mudar de quadro. Essa lei já foi sancionada, certo? Então, aqui, a seleção e o ingresso. Compete ao comandante-geral da corporação militar estadual baixar as instruções normativas do processo seletivo para matrícula, funcionamento, condições de realização do curso de sua instituição, bem como a fixação do número de matriculados de acordo com o número de vagas existentes nesse quadro, acrescido de 20%, certo? Caso o CBMRN não tenha condições de fazer funcionar um curso que trate do artigo 9, a lei poderá consultar a existência de vagas em cursos equivalentes de outras corporações, ou seja, você vai poder fazer um curso na Paraíba, em outras corporações, para realizar um convênio, né? De acordo com a corporação parcerias. O processo seletivo para o curso de habilitação de oficiais, o SHOR, a gente chama SHOR, ocorrerá de acordo com a existência de vagas nos respectivos quadros, certo? Respeitando a lei de fixação de efetivo, a previsão orçamentária financeira, ou seja, são vários requisitos, tem que ter o limite lá, prudencial do Estado, se o Estado tiver uma condição financeira ruim, não vai ocorrer esse concurso, certo? O processo seletivo, aí vem lá, obedecerá as seguintes etapas, exame intelectual, inspeção de saúde, teste de epididão físico, parágrafo único, as especificações de cada etapa do certame serão reguladas conforme o edital, ou seja, vai vir o edital, e eles vão colocar lá os requisitos, tudo direitinho. O currículo, a carga horária, a duração e as condições de funcionamento do CHO ficarão a cargo do órgão de ensino de cada corporação militar, ou seja, pode ser quatro meses, pode ser cinco meses, pode ser um ano, fica a cargo do órgão de ensino da corporação, certo? Aí vem aqui, o ingresso face-á mediante a convocação dos candidatos aprovados na etapa, atendendo os seguintes requisitos, possuir o curso de aperfeiçoamento de sargento, o CAIS, ou seja, você tem que ser um segundo, no mínimo, um segundo sargento com esse curso aqui. Se você for segundo sargento e não tiver o curso de aperfeiçoamento de sargento, eu, por exemplo, tenho o CFS, eu ainda vou fazer o CAIS. Ter no mínimo, 18 anos de efetivo serviço na PMCBM, desses dois na graduação, quando se trata de segundo sargento, ou seja, eu tenho que ter pelo menos dois anos de segundo sargento, está classificado num comportamento ótimo, ser considerado apto na inspeção de saúde, ser considerado apto nos exames de aptidão física, não está enquadrado nos seguintes casos, licenciado para tratar de interesse particular, porque eu posso pedir uma licença não remunerada, condenado apenas suspensão do cargo ou função prevista no Código Penal Militar durante o prazo dessa suspensão, ou afastado das funções por determinação judicial. em cumprimento de pena, ou seja, você não pode estar condenado cumprindo pena. Então, pessoal, aqui é outras coisas, né, o acesso ao primeiro posto, né, que é a primeira promoção, né, de segundo tenente, é, facear pela promoção ao posto de segundo tenente, logo após o término do curso, dentro do limite de vagas previsto no edital do processo seletivo, ou seja, terminou o curso, dentro do limite de vaga você já é promovido. Aí tem um negócio que parece que se não for promovido, é, imediatamente retornarão à condição anterior, ou seja, você vai retornar a ser segundo, ou ser sub, ao curso na sua escala hierárquica, aí aguardará a promoção nas respectivas datas fixadas no regulamento das promoções oficiais, certo? E aí termina aqui a lei, vou fazer aqui um pequeno resumo para vocês, então, existe uma forma do praça se tornar oficial sem fazer o CFO, chama-se CHO, CHO, curso de habilitação de oficiais, só pode fazer segundo sargento com CAIS, ter dois anos de segundo sargento, vai fazer a prova, a duração, a gente não sabe, fica a cargo da instituição de ensino. Queiroz, como é a carreira para quem vai entrar agora? Ou seja, completou o intertício, máximo ali, tem o mínimo e tem o máximo, você vai sendo promovido automaticamente até segundo sargento, depois se tiver vaga vai a primeiro, e eu desconheço o PM que faz por questão de vaga, geralmente você tem tempo, você tem tudo, mas não é promovido, então se tiver vaga provavelmente você vai ser promovido. Se você vai ser subtenente ou se você vai ser primeiro, depende do momento em que a instituição tiver ali vaga, depende do momento da oportunidade. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês quanto ao CHO, curso de habilitação de oficiais, quando o praça se torna oficial, inscreva no canal, deixa o like, se você quer materiais completos, tem um link na descrição do curso, um abraço a todos, fiquem...